Oi pessoal, vamos lá para vídeo de comprinhas no supermercado? Vamos começar com uma coisa bem light, esse bacon aqui. Ele estava 13,90 kg. Eu comprei 780 gramas. Comprei esse chocolate para fazer uma receita. Na verdade eu ia fazer um bolo doce que o Farlen gosta, só que ele gasta aquela tapioca, que é em flocos. E eu comprei tudo para fazer e não tinha tapioca em flocos, quer dizer, foi à toa. Eu ia fazer duas receitas, que eu ia levar para uma senhorinha que mora aqui no prédio, mas não tinha. Então, 2 leite condensado, comprei 3 latas de leite de coco, porque era o que ia gastar para fazer. Estava R$ 2,00 essa aqui em um supermercado e eu gosto daquela ali, mas essa aqui era que estava no BH na promoção de R$ 2,00. Eu não conheço, não sei se é boa, não tenho a mínima ideia, mas está aqui. Estava R$ 2,00 cada uma. Esse Todd de R$ 700 estava R$ 8,00, R$ 7,98. Margarina, não lembro o preço. O pãozinho da Yaya estava R$ 4,20. Esse aqui não é o que ela gosta, não tinha aquele de cebola. E realmente deixar na geladeira aumenta a durabilidade. Alguém comentou, desculpa, eu não lembro seu nome agora, mas que era para eu colocar na geladeira aqui, aumentar a durabilidade. A Yaya me pediu para comprar esse aqui, eu tenho certeza que ela não vai gostar, tenho certeza absoluta, mas ela, mãe, por favor, eu quero experimentar. Ok, comprei para ela experimentar, estava R$ 6,00. Esse requeijão estava R$ 4,20 de 250 gramas. Esse aqui estava em promoção, estava R$ 1,25. Comprei cenoura. A cenoura estava... O preço dela estava R$ 1,48. E a batata estava bem carinha, viu? Estava R$ 6,78 o quilo. Achei bem caro. Comprei esse biscoito aqui. Ele é de maisena. Ele é de maisena. Eu sempre compro aquele da Emoré, mas estava... A da Emoré estava R$ 1,75 e esse aqui estava R$ 1,25. Falei, vou dar uma chance para esse aqui, né? Comprei essa massa, que é massa para pastel, só que ela vem em rolo, para fazer uma receita, que é a que eu vou usar o chocolate. Esse tempero aqui estava... Eu não sei se era R$ 1,99 ou R$ 2,20. Porque eu olhei dois temperos e eu não lembro qual foi que eu peguei, sinceramente. Comprei esse Minuano. Estava R$ 1,50. E esse Limpol, que eu adoro esse de laranja. Na verdade, eu gosto de um ou outro, que vem em saquinho, que é de laranja. Mas ele custa R$ 4,00. E esse aqui estava R$ 1,75. Eu gosto de detergente de laranja. E comprei, por último, esse pão aqui. Pão de forma normal. E um refri gerante. Porque chegou o fim de semana. Fim de semana. Não é todo fim de semana não, mas eu estava com vontade de tomar um refri. Esse fim de semana provavelmente a gente não vai sair, não vai fazer nada. Então eu comprei algumas coisinhas para fazer umas receitas, sabe? Tipo assim, porque o fim de semana a gente tem que comer uma coisa mais gostosinha, né? Então, comprei aqui. Talvez eu grave para vocês essa aqui do... Vou fazer ela hoje, ver se dá certo. E se der certinho, amanhã eu faço para vocês verem como é que é essa receita que usa essa massa aqui, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido. Um beijo e até o próximo video. Tchau!